O Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução para que todos os tribunais adotem o processo judicial eletrônico. Vamos ver agora como era antes e as dificuldades ainda enfrentadas por juristas e principalmente por advogados. Ele ainda existe, mas nas prateleiras do Superior Tribunal de Justiça a quantidade é bem menor hoje. Antes os processos ocupavam todas as estantes e mesas. Não era nada fácil o trabalho por aqui. Às vezes a gente não conseguia trabalhar e um colega aqui da empresa, que era terceirizado, ajudava a nós, ele pegava todos os processos e punha fora no corredor durante o trabalho normal para de noite colocar de volta. Cada processo tinha cerca de 500 páginas, o que dava em torno de 4 quilos. Por mês chegavam no STJ mais de 300 ações. Em 30 dias era pouco mais de uma tonelada de papel. Com a informatização do processo judicial, advogados como Ivan enviam do próprio escritório ou de casa as contestações do caso para os ministros pela internet. Desde que a petição eletrônica se tornou obrigatória. Nada de imprimir inúmeras páginas, ir a tribunal. Que é isso, passado. Mas mesmo com toda essa tecnologia, para o advogado ainda é preciso alguns ajustes. Enquanto diversos estados possuem a questão da informatização, os estados não possuem. Nós estamos atuando, por exemplo, em um processo no Goiás em relação a Morrinhos, que é o interior do Goiás. Lá não tem informatização do processo. Nós temos que usar o método antigo. Qual o método? Correspondente e telefone. Para isso, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 185, que determina que todos os tribunais adotem o processo judicial eletrônico, o PJE. Ele já é adotado em 15 dos 21 tribunais estaduais no Brasil e em 4 dos 5 tribunais regionais federais. O sistema se tornou uma solução para enfrentar as dificuldades de locomoção nessas regiões. Para este juízo, o Tribunal de Justiça do Piauí é preciso acabar com a burocracia, uniformizar e continuar investindo no uso da tecnologia. Com o processo eletrônico, o magistrado tem vista dos autos, ele pode atuar nos autos, o promotor pode estar vendo os autos, as partes podem estar vendo os autos simultaneamente. Legenda Adriana Zanotto